Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vim aqui gravar um review, resenha pra vocês sobre essa cadeirinha aqui de descanso da marca Multikids pra crianças, pra bebês de 0 a 15kg. Vim falar pra vocês sobre o custo-benefício, se realmente vale a pena o valor que pagamos dela. Pesquisamos bastante, tem cadeirinha de descanso mais barata e também tem cadeirinha de descanso mais cara. Mas pelo que o produto nos oferece, a gente achou que o valor super valia a pena pagar nessa cadeirinha. Pagamos R$199, compramos no site da Magazine Luiza e como eu já disse, tinha cadeirinha mais barata em outros sites, só que a gente achou que não oferecia o que a gente queria, o que a gente precisava. Então comparando o que o produto estava entregando com o valor, a gente achou que essa cadeirinha tinha um custo-benefício melhor. Por que que eu digo isso? Porque assim que chegou a gente gostou bastante do que a gente viu. Eu já vou pegar vocês mais, já vou pegar vocês aí o celular na mão pra mostrar pra vocês os detalhes dessa cadeirinha. Estou grávida de 8 meses, daqui 2 meses o Vinícius vai estar aqui. Então ainda não fiz o teste com ele, não sei se ele vai gostar, eu espero que sim. Mas por enquanto eu vou dar aqui a minha opinião sobre compradora mesmo, o que que eu achei e as primeiras impressões. Então vou mostrar pra vocês agora os detalhes dessa cadeirinha da Maricamont Kids. Bom gente, começando aqui a falar sobre o tecido dessa cadeirinha. Ele é um tecido muito fofinho, muito confortável, não parece um tecido duro. Antes de comprar a gente viu bastante avaliações, bastante gente falando muito bem da almofada. Ele realmente é bem fofinho. Não é aquela almofada que o bebê vai ficar desconfortável. Não esqueci de falar, mas é no tema de cachorrinho, essa cadeirinha de descanso. Lembro qual era os outros temas, mas tinha mais dois temas de cadeirinha de descanso. E aí a gente optou pelo tema do cachorrinho. É uma cadeirinha muito fácil de montar, assim que o Guilherme, meu marido, pegou lá na Magazine Luiza, que a gente comprou pelo site, retirou na loja. Ele levou em média de 10 minutos pra montar, super fácil. E na hora da montagem a gente já percebeu que a gente consegue tirar esse tecido aqui pra lavar, em caso de sujar, vômito, enfim, né? Como vocês estão vendo aqui, ele tem um cintinho, ó. Tem um cintinho que fica aqui, na parte dos bracinhos, né? E o cintinho na parte das perninhas. E aí pra abrir é muito fácil, a gente só aperta aqui. Com a mão vai ser um pouco difícil, né? Mas a gente só aperta ali, eu tive que largar o celular, porque com a mão não tava dando. A gente só aperta ali, consegue abrir, da mesma forma botar também, muito fácil, encaixa. Então aqui temos esse cintinho. Também temos esse móbile aqui, pra distrair, pra criança brincar. E como vocês podem ver, essa alça aqui do móbile, ela não é bem presa. Então no início, eu tava querendo trazer, transportar essa cadeirinha por aqui. Então o que que acontecia? Ele caía, porque essa alça aqui, esse móbile, não é feito pra transportar a cadeirinha. Como vocês podem ver, ó, ela só é encaixada aqui. Então a gente consegue tirar bem fácil esse móbile. Então, só pra não cometer o mesmo erro que eu, que ele levar a cadeirinha por aqui, porque não dá certo, cai. Enfim, aí tem esse móbile aqui com três brinquedinhos. Esse livrinho aqui do doguinho, como vocês estão escutando, faz um barulhinho. Tem esse aqui também, esse ursinho, que faz um barulhinho. E tem o espelhinho também. E como vocês podem ver, os brinquedos são todos assim, em tecidinho, ó. Se caso a criança quiser levar a boca, não tem perigo de machucar. Muito fofinho. E também, se caso a gente quiser tirar, né, quiser talvez trocar o brinquedo ou só tirar mesmo, a gente consegue tirar até porque tem uma abertura aqui. Então a gente consegue tirar facilmente. A parte do móbile aqui também é tudo fofinho, assim como o tecido que o bebê fica aqui deitado. O móbile também é bem fofinho, assim como os brinquedos, o móbile. E aí, como eu já mostrei pra vocês também, se caso quiser tirar, a criança tá estressada e não quer ficar brincando, a gente só tira o móbile e consegue deixar a cadeirinha sem nada, sem nada pra criança brincar. Além do móbile que essa cadeirinha oferece, ela também oferece aqui embaixo uma parte de vibração, tá? Aqui ele tá sem pilha, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas aqui a gente consegue fazer com que a cadeirinha ela vibre. E aqui a musiquinha, a gente consegue botar a música que, segundo a descrição, na venda dessa cadeirinha tem 10 canções. E a pilha, ela fica aqui, ó, aqui nessa parte aqui um pouco mais pra dentro, que ela é parafusada, mas também é bem fácil de tirar. Vou deixar uma fotinho aqui pra vocês de qual pilha que se encaixa aqui pra cadeirinha vibrar e a cadeirinha tocar música. É uma pilha mais gordinha, bem grandinha. Mas eu vou deixar uma foto aqui só pra vocês verem. Então aqui, como eu já falei pra vocês, além do móbile, que essa cadeirinha nos oferece com alguns brinquedos, também oferece aqui a parte da vibração e 10 canções. Essa cadeirinha aqui, ela também tem 3 inclinações. Uma inclinação que é mais deitado, outra que é meio e a outra que é sentadinha pra quando a criança já quiser ou quando começar a alimentação. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Tem dois botões, esse e esse aqui. Então a gente aperta os dois ao mesmo tempo juntos e consegue inclinar a cadeirinha. Não vou conseguir fazer isso filmando pra vocês, porque eu tenho que soltar o celular. Porque pra inclinar, a gente tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo. Então eu vou inclinar aqui a parte que ele fica mais deitado pra mostrar pra vocês. Tirei o móbile pra vocês conseguirem ver melhor, mas essa é a inclinação mais deitada que vai. Aqui a gente consegue usar, deixar a criança dormir, não por um período longo, claro, mas pra tirar alguns cochilos durante o dia. Então essa aqui é uma das inclinações que tem. Agora eu vou mostrar pra vocês a inclinação que fica no meio, né? Que não é nem deitada e nem muito sentada. Essa é a segunda inclinação, como vocês podem ver. E agora eu vou mostrar a última inclinação, que é sentadinha, que já é pra quando a criança quiser comer. Ou enfim, quando quiser interagir mais mesmo. Essa é a terceira inclinação, que é como vocês estão vendo, ele fica mais sentadinho. E é muito fácil, gente. É só apertar os dois botões ao mesmo tempo e é super fácil, não é difícil, não é pesado. Muito fácil mesmo. E aí aqui a gente tem esses detalhes aqui em ferro, né? Ela não é uma cadeira de balanço, tá? Eu não consigo balançar a criança. Não consigo balançar. Mas a criança ali se mexendo, automaticamente a cadeira vai se mexer. Mas ela não vai balançar, como tem umas cadeiras de descanso que também é de balanço. Essa, no caso, não é. Essa é a cadeirinha de descanso. Respondendo uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, assim que eu mostrei essa cadeirinha aqui que chegou pro Vinícius. Se tinha como dobrar pra guardar ela. Não, gente. Ela não tem como dobrar pra guardar ela. Ela ocupa um pouco de espaço, né? Mas não tem como dobrar e guardar ela. Ela fica assim mesmo. A não ser que desmonte tudo e guarde. E é isso, gente. Essa é a cadeirinha Multikids. Cadeirinha de descanso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido todos os detalhes que eu passei pra vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo que eu respondo. E não se esqueçam de deixar um like antes de sair do vídeo. E também de se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito, pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti